Eu já posso ver os milagres acontecendo, igreja. Essa mocinha bonita aí quer falar? Você não quer falar? Você é tímida? Você é mãe dela? Qual o seu nome? É Patrícia. Você mora onde? Eu moro perto do Jassanã. Ô filhinha, por que você está chorando? A minha filha estava desenganada. Ela fazia tratamento e o médico não sabia mais o que fazer. Aí eu lembro que uma noite, eu passei a noite toda chorando, não sabia o que fazer. Aí eu vim numa terça-feira aqui e o senhor não estava. E de repente o senhor apareceu e começou a pregação. Do nada? É. O senhor não ia estar nesse dia numa terça-feira. Geralmente eu não estou mesmo. Acho que terça-feira passada eu passei por aqui, não passei? Não, o senhor ou para mim estava através da pregação e eu caí. Aí através da pregação o senhor mandou eu subir. Minha filha foi curada e eu também fui liberta. Ah, sua filha foi curada naquele dia ali? Foi. Mas como é que essa pessoa achou essas imagens aí? Porque é tão difícil ouvir na terça, né? Que coisa bonita que Jesus fez, hein? Você estava muito triste então? Eu estava desesperada, eu achei que eu ia perder ela. Estava desesperada? Hã? É, desesperada, só é Deus, não tinha ninguém. Você achou que ia o quê? Ia perder ela. Meu Deus. Graças a Deus. Depois disso ela não precisou mais tomar remédio. É bom mesmo o senhor, né? Ele é bom. Que coisa linda. Você está ouvindo? Quem está ouvindo isso? Aquele dia então você estava apavorada. Você caiu aqui, foi? Foi. Através da pregação o senhor chegou e começou a pregar. E eu não esperava, sabe? E tipo, foi tudo natural. O que aconteceu naquele dia? Mas você tinha vindo buscar o milagre para ela. Aí o senhor não estava, eu falei assim, mas eu sei que o Deus está aqui. Mas o que ela tinha? O médico falava o quê? Hã? O que o médico falava? Eu passava num dos melhores médicos aqui de São Paulo, que meu marido tem um convênio bom, mas ele falou que não sabia mais o que fazer, que o quadro dela só piorava. O médico falou, um dos melhores médicos de São Paulo disse, não sei mais o que fazer. Não sei mais o que fazer, porque as pracas... Eu estou arrepiado. Não sei o nome daquelas pracas, sabe como é que fala? Só, tipo, só abaixava. Estava abaixando muito. As plaquetas. Estava abaixando muito. Podia morrer, né? O meu justo viverá pela fé. Quer dizer que essa criança estava muito ruim. Estava muito ruim demais. Filhinha, que coisa bonita, né? Ele é bom, né? Muito bom, eu sei. Eu posso dizer isso. Quer dizer que essa mocinha aí estava derrubada. Estava demais. E agora está perfeita. Agora está perfeita, graças a Deus. Que coisa, hein? E o médico fala o quê? O médico vai explicar o quê? Nada, né? Quando eu volto nele, ele falou que ela está muito bem. Ela está mais que, tipo assim... Eu não tenho vergonha de falar. Eu não sei falar. Ela está nos trinques. Isso. Muda o tempo e ela está sempre bem, graças a Deus. Sempre bem, né, filhinha? E vai continuar bem, né? É. Deixa eu falar com ela, pastor. Quem te curou? Jesus. Você está bem? Está linda. Vem cá. COVID-19 vai ajudar. Ver Margais. Father 20 Pedro. Essa memória. Foi realmente bem, né? Que Росс Stevia com tudo? Onde tem? É, ela já está. Foi a ge institute. Foi a chuva. A chuva. Foi a chuva. Pode não fazer ainda. Qur'o é? Legenda Adriana Zanotto